Temas importantes do dia a dia, assuntos que interessam a todas as áreas, interconectividade entre as formações profissionais, as disciplinas eletivas inovam, dinamizam e ampliam o conhecimento. Olá, futuros gestores de projetos. Já pararam para pensar como grandes empreendimentos, desde a construção de arranha-céus até o desenvolvimento de softwares inovadores, se tornam realidade de forma organizada e eficiente? Eu sou Ricardo Frólico da Silva e estou aqui para apresentar a disciplina que vai transformar a sua visão de como as coisas acontecem. Gestão de projetos, aplicação multidisciplinar do PMBOK. Você sabia que, segundo o PMI, aproximadamente 37% dos projetos falham devido à falta de planejamento e execução eficazes? Agora, imagine poder mudar esse cenário. Nesta disciplina eletiva, vamos mergulhar no universo do PMBOK, referência mundial em gerenciamento de projetos, e vamos aprender a planejar, executar e monitorar projetos de maneira eficiente. Nossas aulas serão dinâmicas e práticas. Vamos trabalhar simulando todos os processos em projetos simulados ou reais e ver como o guia PMBOK é aplicado na prática. E então, preparados? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho